Olá amigos e amigas, você que é mãe, lembre-se de que o seu exemplo é a lição mais forte para seu filho. Não discuta com seu marido diante das crianças, não critique o pai diante dos filhos, não fale mal dele, nunca o demorua com desprezo. O exemplo de um lar bem constituído é a maior felicidade que você pode legar a seus filhos. Por amor dele, saiba sofrer, se for preciso, porque eles são frutos que você mesmo agirou. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Goebbels. Jesus te ama.